Vanessa! Vanessa! Olá! Onde é que te meteste? E o que é isto, este barulho com a campainha? Tu queres que nos descubram? Tu achas que nos descobrem neste fim do mundo? Achas? Tu... Ivone! É o Joaquim Clomento. Olha lá, o que é que tu me querias pedir? É mesmo por causa da miúda, eu preciso que ela ficasse contigo. Eu não quero ficar! Durante uns tempos só até eu resolver o meu problema. Por que é que me estás sempre a mandar embora? Acabou! É a tua primeira vez, como é que foi? Isto não te vou contar, é muito íntimo. Era mesmo bom que pudéssemos voltar atrás. e a vida nunca volta para trás. Leves onde vocês quiserem, até ao fim do mundo, se for preciso. E a vida nunca volta para trás. E a vida nunca volta para trás. É muito bom que pudéssemos continuar com a campainha e a vida. Eu não gosto. Obrigado.